A Lumicarb continuando com a promoção, a mamãe que vem com o filho e o filho que traz a mamãe. A mamãe ou a gestante que chegar na Lumicarb vai ter um desconto de 10% nas mercadorias não promocionais. E além disso, vamos dividir em 3 pagamentos ainda. Então 10% menos do que a gente vai mostrar aqui agora, que é a promoção. Vai ter 10% e vamos dividir em 3 pagamentos. E tudo em 3 então? Tudo em 3, sem juros aqui na Lumicarb. Aqui, mesa, essa com 4 cadeiras. 4 cadeiras, pode ser patina, mogna ou marmorizada conforme você está vendo. Tampo de 1,10 por 1,10, redondo ou quadrado, estofado a escolher, 3 parcelas de R$199. Faz essa aí para a mamãe que está vindo com o filhão, mais baratinho um pouquinho. Essa não tem jeito, essa se você quiser mais barato e não tem jeito. Não, não, mais baratinho, só um pouquinho, baixa só um pouquinho essa. R$3,180, vai. R$3,180 para tirar um pouquinho. Tá bom, só no domingo dia das mães. Então tá bom, então corre para cá. Agora, olha, tem muitas opções, inclusive sob medida, se você precisar de uma mesa para o seu escritório, se você gosta de travertino, eles são especialistas em fazer peças em marmo de travertino. Não é você escolhe o tampo, ou cristal ou então o próprio travertino. O próprio travertino, que fica sendo esse rack que você está vendo em tampo de cristal, que pode ser travertino, 3 parcelas de R$120. 3 de R$120, olha só, agora tem mais, são muitas peças. Você precisa de uma coluna, alguma coisa para enfeitar, colocar num canto, ou então uma estante maior, olha, tem todos os tamanhos, inclusive para fazer divisória. Essa estante aqui você pode escolher com travertino no tampo ou então cristal. 3 parcelas de R$165. Bem maior e só um pouquinho mais, né, Vandir? A grande vantagem da Lumicab é o seguinte, direto da Jazida e direto da fábrica para o consumidor. Ah, então vem para cá, Chora, que você vai fazer bom negócio. Não tem. Então vou mostrar aqui, para terminar, tem uma mesa com 6 cadeiras, certo? Isso, 2 bases em mármore, 6 cadeiras, também pode escolher pátina, mogna, estofado. 3 parcelas de R$300. De segunda a sexta, às 10h às 20h, e sábado, domingo, das 11h às 18h. Miguel Estefano, 279, Metrô Saúde, telefone? 276-7655 e lá em Pinheiros, Rua Teodoro Sampaio, 1381, telefone 831887. A Lumicab.